E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a retirada de mais 2,5 milhões de pessoas da extrema pobreza a partir de março, com a extensão da complementação de renda do Bolsa Família. Eles são os últimos brasileiros dos 36 milhões que recebem o Bolsa Família a saírem da pobreza extrema. São os últimos. Agora, cada um vai receber mais de 70 reais e, por isso, vão sair da extrema pobreza. Vejam que 22 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da miséria desde o início do meu governo, quando lançamos o Plano Brasil Sem Miséria em 2011. Esse é um fato histórico, que superou prazos, superou metas. Isso significa que viramos uma página, uma página decisiva de uma longa história de exclusão social. E agora, nós damos mais um passo para construir um Brasil sem miséria. A gente calcula que 700 mil famílias em situação de extrema pobreza ainda estejam fora do cadastro único do governo e, assim, não recebem o benefício. Para você ter uma ideia, a maioria dessas famílias nem sabe que tem direito aos nossos programas sociais. Por isso, nós é que precisamos de ir atrás de cada uma delas para incluí-las no Bolsa Família.